Opa, E aí, Agus! O canal vai voltar à atividade de 100% agora, com o vídeo às 2 da tarde, que é às 14 horas, e às 6 da tarde, que é às 18 horas. Possivelmente, sai um vídeo bônus às 20 horas ou às 10 horas da manhã. Então, fique ligado aí, não esqueça de se inscrever no canal e, se for possível, deixar o like. É nóis! Que câncer Hoje Hoje definitivamente O bar foi Uma loucura total Meu, fazia tempo Que nós não gostávamos tanto Mas tanto o bar assim Eu estou muito feliz E agora Eu preciso parar De ficar Enrolando, não sei Muito bem o que dizer Mas precisamos encontrar Os outros pecados Eu Enquanto andava pelo reino Descobri um boato que é um cavaleiro Sem cabeça De armadura, eu não sei Enfim, um cavaleiro estranho E algo me diz Que ele é algum pecado Será que ele é o Gotter? O Gotter que Não sei Também Pode ser a Mer Pode ser Ou é o Gotter Por causa da luxúria Eu não sei Preciso descobrir Pra isso Eu preciso reunir o pessoal Mas o pessoal Essas horas devem estar Tudo doido da cabeça Porque sempre quando o bar Ficar doido da cabeça Eles também ficam doidos da cabeça Eu preciso dar um geral Nesse lugar aqui Deixa eu ver aqui Aonde mesmo? Eu esqueci Onde eu escondi a calcinha Deixa eu esperar Deixa eu esperar O único problema aqui Que Ninguém pode saber Porque se alguém saber Aí Aí ferrou Mas tá bom Deixa eu ver se eu acho Que o pessoal É Elizabeth Halk Só a Diana Tá aqui hoje O pessoal saiu Cadê o pessoal A Diana Ah Eles foram Passear de novo Sabe Mas eles não estavam Em condições de sair Não estavam É Mas eles quiseram Sair um pouco Ah Mas Elizabeth foi junto? Sim Foi todo mundo junto Ah Então ela vai ficar Halk Foi o Ban Elizabeth King Todo mundo Eu perguntei Você ficou Ah Porque Nós ficaríamos Sozinhos Né capitão Não entendi Tá mas Tudo bem Então aproveitando Que você tá aqui Eu já vou te contar Uma coisa Senta aqui Senta aqui Tá Pode falar Vou te contar Ó Você é estaçã né É Eu tô sabendo Já de um pouco Das coisas É realmente Você está meio bêbada Eu não falei nada De saber das coisas Eu falei se você Estava san Ah tá Não Eu não bebi não Eu tô bem Ah Tá bem né Tá Tá É o seguinte Jenny Hum Hoje É o nosso último dia aqui Agora ela vai pra outro Ela vai pra outro local Vamos suir daqui Ué Nós já fizemos Já a nossa última festa Do bar Foi um sucesso E agora Ela precisa ir atrás Do outro pecado E eu tô achando Que eu achei O pecado da luxúria Eu achei Eu acho que eu achei O gotter É um boato Não sei se é ele Mas Possivelmente Pode ser Como ele era Você não lembra Do gotter Não 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 Só lembro de você Tá O gotter Ele é uma pessoa Que tem várias Personalidades Ele pode se transformar No que quiser Basicamente Ele é o pecado da luxúria Ele é meio que Um ilusionista Não sei se é isso Que eu posso dizer E na teoria Ele é o único Que vai tá Com a arma Sagrada de casa E nós também Temos que pegar a sua Que está naquela montanha Que o Nair Não foi pegar ainda É A gente tem que ir lá logo Antes de nós sair daqui Eu não posso Não posso esquecer disso Por isso Nós temos que reunir O pessoal Todo E eu acho que eles Vão demorar um pouco Viu Porque eles Estavam bem felizes Não é Eu quero sair daqui O quanto antes Mas Tudo bem né Fazer o Não capitão Fica aqui Não tá vendo como tá bom O bar Esse clima Mesmo não tendo ninguém Tem nós dois aqui Ué Então vamos limpar isso aqui Ah capitão É sério O que Mas eu tô limpo O bar O Hulk passou Limpou tudinho E o Banda me ajudou Antes deles saírem Tá limpo Ah Então eu vou dormir Não Fica aqui embaixo Não tá vendo Que a gente pode aproveitar Ou você não tá entendendo O que eu tô querendo dizer Ah Gianni Eu não entendo O que você está falando Eu não sei o que você quer Então eu vou Dar no fora daqui Não Não vai não Não vai não Eu não vou deixar você ir dormir Você vai ficar aqui embaixo Por quê? Porque sim Gianni Você está Pelota da cabeça Bom A gente ia ter Você pode ir lá pra cima Capitão Você quem sabe Não comece com as suas loucuras Gianni Você tá bem? Deixa eu ver se você não tá com febre Eu tô bem capitão Eu tô super bem Sabe Eu tô bem feliz E tô querendo aproveitar o clima Mas você é Estranho Eu? Eu sou estranho? Aham Você Você mesmo Meliodas Você que está toda Pirilampa aí Pirilampa? É É uma nova palavra Que eu vi um cara do bairro usando aqui Daí eu achei legal E queria Eu queria Meu Deus Você não presta Eu não tô entendendo É que eu gosto de abraçar Calma Calma Você vai destruir tudo aqui Calma Eu gosto de abraçar A Elisabeth é assim Meu Deus Capitão O que? Não acredito nisso Você tá me trocando Por aquela princesa Não Não tá entendendo É que eu gosto dela Pensando que Eu já beijei ela também O que? Hã? Você já beijou a Elisabeth Não Pensamento alto aqui Eu pensei assim Nossa Bem que eu podia Ah Eu duvido Que você tá pensando alto Meliodas Ai eu não acredito nisso Eu vou ir atrás Dessa menina Por que? Você é muito besta mesmo Eu não entendi nada Não entendi nada Mas é o seguinte Espera Não Calma Pode vir então O que? É aqui né O seu quarto É uai Desde sempre Tá bom Fecha os olhos Capitão Fechei Por que você me beijou? Porque eu quis Eu vou contar pro King Ah conto Ele sabe que eu gosto de você Mas ele gosta de você E não dele Mas eu só considero ele como um amigo Você É melhor você deitar aqui Você não tá bem Tá Eu vou deixar isso passar Eu tô bem Meliodas Eu tô falando Não tem como eu dormir Senta aqui Sobe em cima da cama Conseguindo dormir Não tá gostando Vou dormir no chão Não Não pode dormir no chão Vem cá Levanta Ah pronto Sossega Ó Sossega o Vasco Fica aí Quietinha Calma Eu vou pegar Fica aí Calma Já volto Eu vou pegar uma coisinha pra você beber Meu Deus Meu Deus A Diana me deu um beijo agora Ah meu Deus Que me faltava Aturar ela bêbada não é fácil Não isso aqui é cerveja Deixa eu pegar um gole de água Cuidado Aonde vai ter água Aqui Isso aqui Isso aqui talvez Enfim Tá com água aqui dentro Toma Toma Quer um golinho de água Não Eu quero você Então toma um golinho de água Que eu fico aqui com você Não Vou dormir agora Não quero mais água Você decide Tá 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 Então me dá água Só um golinho de água Ah Isso aqui Não tirou muito o gosto Da cerveja não Opa Eu falei cerveja Não Não Eu não falei cerveja não Calma Você está Já está dando o efeito Deita aí Vou ficar do seu ladinho Fica aí Não vou contar pra ninguém Nada Pode ficar aí quietinha Vou ficar do seu ladinho Aqui Dormiu? Agora eu posso Estar no pé Aqui meu irmão Meu Deus Sai fora Nossa Diana é muito doida Da cabeça Ih Luiz amado Acho que O King É meio doido Da cabeça Também Meu Deus do céu O que está acontecendo Nesse lugar Todo mundo é louco Aqui Ah Tudo bem Não é tão ruim Assim Receber um beijo Da Diane Também Não Não é tão ruim Agora eu tenho que esperar O povo chegar E Partir Para a nova Aventura Que nós temos que ir Para um próximo reino Onde nós vamos encontrar O próximo pecado Onde será que ele Está se escondendo Que coisa né Ah Quer saber Eu vou lá dar um beijo De boa noite Na Diane E vou dormir também Pera Mas onde eu vou dormir Ah tá Meu Deus Se eles chegaram E verem na minha cama Isso não vai dar certo Não vai prestar Vai ter briga Para Você levantou de novo Meu Deus Vai deitar Ó Pronto Beijo na sua testa Agora dorme Isso aqui vai dar uma O Hulk vai me Ai meu Deus